E salve, salve, rapaziada, eu tenho que ser aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, galera, tamo aqui no Rebaixado Elite Brasil Galera, o vídeo aqui é o seguinte, mano, tô aqui, fi, ó, no curral, tá ligado? Meu patrão, ó meu relógio aqui, deixa eu ver que hora é aqui, ó Hum, nossa senhora, fi, ó Cê é louco, mano, deu hora de trabalhar aqui, tô, viu? E eu disse que o relógio pitano é aqui, mano? Não, tem hora de trabalhar de almoço, por isso que eu não tô trabalhando Tem hora de almoço o quê? Pode trabalhar, mano Enquanto o patrão chegar, eu vou ficar aqui vagabudando, né, fi, ó, ó Dá um liga lá no ninja, ó, dá um ligo lá, mano Ligo, já maldei a hora, o cara já tá trabalhando Esse gosta de trabalhar, né, velho? O caboclo... Vamos ficar aqui fumando um beckzão aqui, ó Mas, rapaziada, o vídeo aqui é o seguinte Vou virar aqui o motorista aqui, mano, desse trator do curral, tá ligado, mano? Vamos ficar aqui suavão aqui, pá, rapaziada Vamos ficar tranquilazão aqui Vamos trabalhar com as máquinas do curral hoje, né, ninja? Pois é É, mano, o patrão não chega não, velho Graças a Deus, cara, a boca não fica suavão aqui, né, mano? É, cadê o patrão? Só o Igor lá Não, só espero que aquele velho... Aquele velho tem que chegar, não, mano Que não é mais rasgado Né, o caboclo chato, mano É só o Igor trabalhando lá Mano, eu não tenho a área passiva do Igor, não Pode ficar trabalhando ali, ó Meu Deus, cara Pelo amor de Deus, velho É, meu parceiro Ó, ó, dá um ligo que eu trouxe aqui, pai Ó, dá um ligo, ó, ó Ó, tá vendo aqui, ó Isso aqui, né, olha só isso aqui, ó Ó a parada, ó Meu Deus, cara Eita, mano, vai ficar loucão Eita, mano, patrão, patrão tá vindo ali, mano Eita, mano, oxe, Maria Patrão tá vindo, cara Agora lá Aí, corre, corre, vamos entrar pro carro Aí, pega os carros, pega os carros Fingir que tá trabalhando Meu Deus Não acredito nisso, não Opa, patrão Opa, rapaz Cadê os caras trabalhando Essa balhaça aqui, rapaz Cadê os caras? Ah, ele tá trabalhando lá Tá trabalhando lá, ó Dá um ligo lá, ele tá trabalhando lá, ó O Igor tá trabalhando, senhor Rapaz, ó Você não pode se esquecer Que nós fechamos o patrocínio aí Com a pessoa aí, rapaz E a gente tava passando aí de moto aí Pra ver o trabalho de você, rapaz Consegui Precisamos de Rapaz, eu entendi o que ele tá falando isso aí Tudo aqui, né Vinaldo do Corpo Mas ele tá fazendo ali, ó Aí, então, ó Precisamos de esterco Que ele gosta muito Que ele tem uns gatos nele Que eles botam na foto Ele tá ligado Aí é o seguinte, rapaz Precisa disso aí E precisa de trabalho também Ah, trabalho assim Porque, ó O cara aí tá trabalhando Se eu pegar você Eu fazia assim Ai, caralho Para aí, ó Achei doeu aqui Mas, ó Mas ele é esse cara Que vai vir aí Ele não tem duas motos não, cara? Rapaz, não sei não Rapaz, é meio rico, rapaz Mas, rapaz Não sei, cara É meio rico Eu fiquei sabendo Que ele comprou uma moto nova Rapaz, não tô sabendo não Eu não olho o Instagram de ninguém, rapaz Não sei não Eu acho que esse cara Eu acho que esse cara que tá falando aí É o que tem duas motos agora, né? Ele tá vestido É, é, é Acho que é É, é ele mesmo Vamos trabalhar Que é o meu que não faz Vamos entrar aí, ó Caraca, patrão Não é bom investir em nós, hein, mano Nós temos de L2Ds agora também, né? Ele também Ixi, patrão O que que deu aí, patrão? Calma aí, patrão Deixa eu dar uma ajudadinha aqui Tu aqui, patrão Meu Deus, patrão Ah, patrão é brabo Eu vou supervisionar aqui, rapaz O serviço aqui, rapaz Beleza, patrão O patrão tá doido hoje, né? Não, 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 não Ah, patrão, você foi doido, né? Esse bicho doido aí Vamos passar aqui, ó Virei motorista do curral, rapaz Ó o Igor, ganhou Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ô Igor Pô, tu pode ser nerdão, pô Fica trabalhando a setinha aí, pô O ninja tá Pô, o ninja tá Tá, tá Tá passando trator na terra dos povos, mano Você é pra cá, ô ninja Vou contar, patrão Tá trabalhando pros outros, hein Não, não conta não, pô É um bicho aí que eu tô fazendo, entendeu? Eu vou contar Vou contar Vou contar Ô, patrão Meu Deus e o meu Ó, rapaz Falei Patrão, ó Ninja Game está gastando sua gasolina ali, pô Do seu trator Passando o trator na grama dos outros ali, pô Do vizinho ali, ó Rapaz, aquele que você já tá me traindo, não, rapaz Rapaz, eu te falei que nós estamos trabalhando lá pra aquele cara lá É o quê? Trair? Trair? Não, peraí Trair? Eu vi trair, mano Nossa, não sabia que vocês tinham relacionamento, não, velho Meu Deus Não, rapaz Eu tô falando Esse tal de ninja aí Já já tá dando voadura nos outros É... Esse ninja aí traindo a confiança aqui, rapaz Ah, achei que tava traindo outro tempo Tá, tá, tá Tá fora, calma Não, vamos voltar a trabalhar, vamos virar Vamos passar aqui, ó Máquina aqui Vamos aí, vamos aí, vamos aí Falou, falou É, não, você quer uma hora extra trabalhando? Pronto, eu vou lhe dar mais uma hora aqui Você trabalha mais uma hora hoje Pronto Se lascou Vamos aí, vamos aí, vamos aí Aê Ninja, ninja, ninja Ô, ninja, ninja, ninja Ô, ninja Ô, ninja Eu, eu, eu Tá ligado? Tu tá ligado? Esse cara que eu vou fazer uns bicos pra ele aí, pô Tá ligado? Então, pô, esses caras eu também tô trabalhando pra ele também, pô Conta pra patrão não, tá ligado? Tu tá trabalhando pra ele Nossa, mas é Mas, mas você é safado, hein, rapaz Você me dedura assim na cara do Eu me chamou também pra trabalhar também lá, filho Ó, tu me dedura não, eu sou bocudo Fica quieto aí É Eu devia dedurar pra tu largar de ser besta Vamos passar Vamos trabalhar Vamos trabalhar que é o maior que faz Ninguém te chamou na conversa, não É conversa de pessoa que trabalha de verdade, não é? Entendeu? Nossa, patrão Eu passei por cima do teu pé, patrão Eita Mamar seu pé nos dedos do patrão Ah, não Mas, cara Ai, ai Ô, patrão Nossa, eu passei por cima do dedo do patrão, rapaz Só corre o patrão aqui Vem, vem, vem Meu Deus, patrão Chama o malau Rapaz, meu Deus Vou te pegar num parra, rapaz Meu Deus Eu não vou te pegar num parra Só me aí, pô Só me aí, patrão Bora aí, bora Bora, 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 pô Meu Deus do dedo do cara Tô todo amassado Bora aí, bora aí, rapaz Sobe aí, sobe aí Bola o patrão pro hospital Sobe, rapaz Sobe, bora o patrão pro hospital, rapaz Passa em cima do dedo dele, rapaz Bora, bora, bora Rapaz, ele vai matar você, hein Não confina Vai morrer Vem, vem, vem Bora, Lígia Bora Vai, sobe aí Fica na caça Ajuda o patrão Ajuda o patrão Se o patrão morrer Não vai ficar desempregado Se o patrão morrer Só vai ajudar ele Só vai ficar disso Bora aí Eu tô sentindo que todo mundo vai cair nesse limbo Eu só tô sentindo Eu não sei se vai acontecer Limbo não Rio Resto de mapa Rio Ah, é verdade Rio Rio sem mar É, Rio sem mar Vamos aí, patrão Vamos aí, patrão Vamos aí, segura aí, patrão Vou te socorrer, patrão Relaxa, patrão Aqui é o seu protetor, patrão Ai, patrão Patrão Eita, porra O seu passando aqui, ó Ó o pechinho Segura aí, patrão Segura aí, patrão Segura aí, patrão Ó, patrão Segura, patrão Ai, eu falei Ai, segura, patrão Eu vou tirar pro hospital, patrão Segura, patrão Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai Segura, patrão Meu Deus Rapaziada Como é que tá patrão aí, patrão? Tá falando mais? Ele tá morrendo Tá morrendo mesmo, meu Deus, velho Culpa minha, velho Nossa, é igual ficar desempregado Ô, patrão Ô, patrão Você vai dar um aumento pra nós? Eu dou agora, vai Isso pra mim Isso pra mim Pra mim Tu vai dar pra mim Vai dar um aumento pra mim Se não desce Se não desce Eu vou deixar morrer, mesmo Vai, patrão Emergência, patrão Desce, patrão Vai, entra, entra, entra Vai, entra, patrão Entra, patrão Vai, patrão Vai, patrão Entra, patrão Vai, patrão Aê, patrão Entrou, rapaziada Meu Deus do céu Sou muito burro, rapaziada Vai matar um patrão Família Não importa Ele não se é tão burro Ele não devia ficar assim Pensa pelo lado bom Se isso acontecesse O curral ia ficar pra nós E a nada, porra Isso é só se fosse nada dele, velho Tem até o cidelo Que vai pegar tudo aqui Que merda Eu não sou você Vamos deixar a patrão Vamos pra casa que é melhor, mano Vamos pra nossa casa aqui Pra ficar em casa aqui Por enquanto Nós estamos morando nessa casa aqui Porque a gente tá Mano, tá Tá bem ruimzinho, né Patrão paga nós direito Então vamos Vamos entrar pra casa aqui Ó, como eu sou o patrão da casa aqui, mano Como eu sou o pago as contas Eu moro aqui em cima aqui, beleza? Vai, rapaz Não, puta É, tem que ser Não, desce daqui Quem vem aqui vai tomar palada Porque os caras vêm pra cá Meu Deus, rapaz Rapaziada, reze Pelo patrão, rapaziada Senão não vai se lascar Vai ficar tudo desempregado Olha aí por ele, rapaziadinha Olha aí por nosso patrãozinho, rapaziada Fela da mãe Entrou aqui ainda Sai 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 Eu tô querendo emprego, ó, não, não, tem esse emprego aqui, pô, dá um ligo, tu bota aí, ó, o gorri na cabeça e começa a andar, pô, a galera vai ficar dando dinheiro pra tu, testa aí, pô, vai lá. É certo? É, começa a andar, começa a andar, vai lá, vai dar uma rolêzinha por aí, vai. Aí, ó. Rapaziada, precisa ficar por aqui. Deixa o likezinho, se inscreva no canal, ative o sininho, dá a gente, você vai perder o vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis e fui! So tell me what you want, tell me how you wanna, tell me all the reasons that you're running away, I don't think you're here to stay, no, I don't think you're here to stay, no, no, no. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah, I just wanna be with you.